Olá gatinhas e gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo de Holocs e hoje estou indo com minha mãe e com meu pai aqui E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês estão gostando muito da batatinha 1, 2, 3, nós resolvemos trazer novamente para vocês E com um desafio, pequeno desafio Quem chegar no topo por último, primeiro ou por último não é? Não, na verdade é o seguinte, a batatinha vai ficar trolando a gente o jogo todo Mas não era para ser surpresa? Não! Ai gente, eu esqueci! Agora tá bom, agora tá bom Espera aí, mas espera aí Sofia, antes de começar as versões E se inscreva no canal E se inscreva no canal Isso mesmo, eu vou trollar vocês dois quando chegar no topo também Eu quero até ver pessoal, qual vai ser a primeira trollagem Eu posso trollar eles, não pode me trollar Qual vai ser a primeira trollagem da Sofia? Isso que eu quero ver mamãe É segredo Qual será? Qual você acha que vai ser a primeira? Eu não sei Ai gente, eu tô nervoso, eu não sei também Eu também não sei Sofia Cuidado viu Sofia Não pega pesado não, tá? Não trola muito não Sofia Ei, eu fui Trola muito não Opa! É só eu que posso trollar Quem tá trollando? Não vale, não vale Ah, não acredito Não valeu, não valeu Desculpa, eu não resisti Ah não Já sei, peraí Gente Eu não resisti, desculpa Não! Aê Ah não, a do Skip gastou meu dinheiro Meu rico dinheirinho Boa! Não dá pra passar com neve não Ah, não acredito gente Não pode, não pode Oxi Só eu Ah não pessoal, eu também quero trollar Gente, eu quero escudo Quer escudo mamãe? Não, mas é só trollagem É só trollagem, exatamente Gente, eu sou muito nuvem Morri Não tem como, gente Um jump Um jump seria bom, né? Um jump seria bom, hein? Um jump seria bom, hein? Seria magnífico um jump Sei Mas como é trollagem, então ela não vai comprar jump Não vai Com certeza Não é trollagem Ai meu Deus Não é trollagem não? Não! Vai jogar sério então? Então tá bom Então tá bom pessoal, a pessoa vai jogar sério a partir de agora e não vai trollar a gente mais Ainda bem Não, vou trollar sim Não, você falou que vai jogar sério Não É Você falou que vai jogar sério Não, não, não A Batatinha não sabe brincar não Sabe sim Exatamente Batatinha não sabe brincar Não sabe brincar, gente Sabe sim Ai gente, tô muito ruim Deixa aí nos comentários Batatinha não sabe brincar Exatamente Batatinha frita Ai meu Deus Ai meu Deus Ela vai comprar alguma coisa Se ela começou a cantar é porque vai dar ruim É Cerveza Se eu for cair Eu coloco o efeito Olha só pessoal A vingança Ela quer se vingar Se ela cair porque ela é noob Ela quer que a gente pague É, e a gente não tem nada a ver com isso Meu Deus Ah não Sofia Se eu for cantar batatinha frita 1, 2, 3 Você não era assim não Sofia É Quando eu for cantar batatinha frita 2, 3 Eu coloco o efeito Ai meu Deus Podia ser boazinha né, colocar um escudo Não, não, não É batatinha frita do mal né Fih Olha E se a gente mudar a batatinha e fazer ela ser uma batatinha boa É Não E se a gente te dar batatinha frita Que? E se a gente te dar batatinha frita Eu quero Eu quero E vira do bem Você quer Olha Mamãe Mas também até eu que sou mais bobo né Ia querer uma batatinha frita uma hora dessa né Ah eu também viu Batatinha frita Ah não Não Sofia Não Não Fala não Sofia O que que ela colocou? Nada eu acho O que que é isso mais? Ela colocou mais alguma coisa Meu Deus O que que é isso Sofia? O que que é isso Sofia? Mais rápido parece Ah não É o que Sofia? É o efeito colocar lá embaixo pra ela colocar mais uma Como assim? Ah mais uma fase? Nossa Ah não Ah não Sofia Olha isso Ai não dificulta pra gente não Ah não Oxi Nossa Já tava difícil agora ficou impossível Ou mais que impossível mas não tem como mesmo passar Eu já sou ruim do que Tem sim gente Não tem como Sofia Sinto muito mas você atrapalhou nossa experiência Como assim gente? Eu to fazendo mal mal na brincadeira Ah mas me zanguei já me zanguei Ah não Já me zanguei com você Eu me zanguei Nada Eu me zanguei Ai meu Deus O que que é isso ai? Tem como colocar isso ai? O que que é isso? Ai Deu skip gente Ah não é Você vai trolar toda vez que encontrar Mas você trola também? Toda vez que encontrar Não sou eu que posso trolar não vocês Pessoal isso é ditadura Não vale Gente isso vale sim Isso não vale Eu gasto meu dinheiro ela tá dando skip pessoal Não vale Ela não sabe brincar Não sabe brincar Bonequinha não sabe brincar Ih vocês também não sabem brincar comigo não? Eu sei brincar sim Ai meu Deus Nossa senhora mamãe essa é difícil hein Ai eu não vou conseguir não gente Eu já sou ruim Ah meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus É difícil essa mas é bem curta as falas de parede Aham Parece Batatinha Ah não 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 Ah não Começou a cantar O que que ela vai contar dessa vez? Meu Deus pessoal Ai Sofinha Pronto Ok Jump Boa Maravilha Maravilha Porque a mamãe não consegue passar essa fase então eu ajudei Gente agora ela tá aprendendo a brincar Ah agora sim A bonequinha sabe brincar agora Aqui tem como... É tem como cortar caminho gente Tem? Tem Essa fase aqui tem Eu tentei mas não consegui não Aqui ó Com jump É bem difícil essa aqui Caraca velho Quem fez essa fase aqui é um... É um... É um monstro É um monstro Que ódio Depois eu vou cantar a batatinha frita 2x3 Não vai não Não Sofia não canta não Essa música chata Não não quero Não eu quero jogar mais Eu não vou cantar agora Eu só na vermelha Lá de cima Olha Não véi Não não Dá outro lá em cima Vamos rezar pra ela não chegar na vermelha Caraca não chega na vermelha Sofia Sofia por favor Não chega na vermelha E eu vou passar Sofia tenho certeza Sofia você está usando mola também ou é pressão minha? Não né Ai gente Vamos lá Eita Ela morreu Olha Ah essa vermelha é difícil mamãe É difícil Ela não vai conseguir passar dessa Ih gente nossa Ou será que vai Será que vai Ah Nossa tia frita Um Dois Três Escudo 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 Não é escudo Ela colocou velocidade mamãe Ah não Muito cuidado agora Ai que raiva É bem mais difícil Ai Sofia Nossa senhora Mãe vocês estão me trolando então eu coloquei esse vídeo Não Pra eu fazer esse desafio com ela Pra vocês não conseguirem passar Nunca mais pessoal Nunca mais vou fazer esse desafio Não você me empurrou Eu me empurrei Me pegou me empurrar Eu queria só um escudo pra minha existência Se eu for pra roxa Gente Eu vou colocar Olha mamãe Eu acho que eu vou colocar uma coisa Não pode Escudo mamãe Eu vou colocar escudo 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 seria ótimo eu acho Mas com 70 não dá né gente Me ajuda né Me ajuda né Me ajuda né Não vai nem não Só eu que eu posso Eu vou comprar um escudo mamãe Não 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 Se você comprou escudo ela vai dar skip Não vai adiantar Sofia você vai dar skip se eu comprar escudo Vou Olha o que eu coloquei Quem colocou tempo É pra gente passar Sofia Ah tá Obrigado Obrigado Isso aí pode né Que que as coisas que eu compro não pode Não dá pra entender Ah não Ah você trollou ele Não quero jogar mais nada aí não Ah Desista esse jogo Dá licença Que desista o que pai É só um jogo É só um jogo que me faz raiva Me faz raiva O que é esse Meu Deus Consigo passar esse negócio É É não tá tendo muita trollagem não né Tá bom né É tá bom Tá bom Tá muito ruim não Quase que ela morreu Tá só um pouco ruim Se eu for vocês falar que eu vou cair Eu canto a batatinha frita dessa vez Mamãe que ódio mamãe Ah difícil gente Sabe aquele sentimento que você sente que queima seu coração por dentro Oh eu tô jogando a roxa Meu Deus Já vou cantar batatinha frita dessa vez Não canta não Não canta Não cante batatinha Ai gente Skip Dá skip Eu também Essa fase tá ruim Dá licença Que fase difícil Batatinha Ai lascou 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 gente Qual vai ser a trollagem Vai dar skip ou vai comprar alguma coisa Escudo quer ver Escudo Ela é boazinha quer ver Que que é isso Que que é isso Invisibilidade Ah Como que a gente vai passar Ah não Ah não Invisibilidade gente Isso tá difícil passar sem Pelo menos a bonequinha ficou invisível Agora ela pode trolar mais Porque ela não existe Existe sim Não existe Ai Ai Como que eu tô falando Use stifet Mamãe Você usa stifet e põe a bolinha no lugar que você quer que o bichinho vá Tá Ai meu Deus Igual é o que eu tô fazendo aqui É o mais difícil que parece mamãe Ai Ok Ah não gente Não dá Pode dar skip Tá bom Pode dar skip Não tem como passar Pelo menos Essa é boa Essa é boa Aham Eu vou cantar batatinha frita até chegar na amarela Não vai não Eu vou passar na sua frente Vou chegar lá no topo primeiro Quero ver Ai papai Você me empurrou Não tem como me empurrar gente É porque ela é nuvem Boa menina Oi Batatinha frita Não Sofia Não troca Sofia Troca não Sofia O que que é isso Não é isso numa fase mamãe Ah meu Deus do céu Sofia Sofia nada Batatinha Sofia nada Não trola não Batatinha Que trolagem O que Pessoal Vocês acham isso justo pessoal Fazer isso com os pais Meu Deus do céu Já que eu desafio né mamãe Tu não pode reclamar não Eu queria só um escudo aqui pra ser feliz Não Oxi O que que é isso O que que é isso O que que é isso O que que tá acontecendo Aê Batatinha frita Não O trola não O trola não Seu pai tá chegando Qual que vai ser a trola dessa vez Pronto Aê Agora sim Agora sim Agora sim Batatinha tá sabendo brincar Batatinha frita Se vocês caírem Se vocês caírem eu vou contar Meu Deus do céu É assim agora Pronto Nossa a gente cai então a gente Você vai comprar um efeito Talvez que a gente caia Nossa Lascou gente Lascou Ela tá pulando os escudos Tem escudos Tem escudos Tem escudos É A gente tá pulando igual besta Coisando o negócio Coisando o negócio Pronto gente Agora vocês conseguem passar O que que você fez Sofia Ela comprou o escudo e o jump Pra gente Ah Se vocês for cair eu canto É Eu não caí não tá Batatinha frita O que você vai colocar Sofia Não Sofia Chega 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 A tempo A tempo Beleza Ela ficou boazinha A batatinha ficou boazinha Aham Depois a outra batatinha frita Vai vir aqui No mal Depois a minha irmã No caso Batatinha frita No mal Vai vir aqui Então são duas São duas batatinhas? Meu Deus gente Estamos ferrados A minha irmã tá em outro server Depois vai vir aqui Ah meu Deus Lascou pessoal A irmã da batatinha vai vir daqui a pouco pra cá A gente tá ferradinho Estamos ferrados gente Meu Deus mamãe E agora? Agora não Eu ia rezar pra passar Agora eu não vou cair de novo Então eu tô de olho Nesse negócio aí Eu tô de olho Parece que a gente vai cair É Vamos não Agora eu não vou conseguir né mamãe Sofia eu posso te dar uma batatinha depois Que? Eu posso te dar uma batatinha Mamãe Batatinha frita Ah Que que ela vai colocar agora? O que que vai ser agora? O que que é? Sofia por favor Não trova não Sofia Que eu tô quase chegando Tô na amarela aqui Tem um jump? Nossa é a velocidade mamãe Tem muito cuidado com essa velocidade O que que essa velocidade faz? Fica muito rápido Mamãe Ai meu Deus O que que a velocidade faz mamãe? O que que a velocidade faz gente? Corre Ela te dá a velocidade Faz você ir rápido Ah Entendi Batatinha frita Meu Deus do céu Mas a batatinha frita do mal já chegou? Já chegou Ixi Colocou tudo invertido mamãe Invertido? Invertido agora gente Invertido 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 as coisas Pelo menos não tá tão ruim Pelo menos não é invisível né? Pelo menos não é invisível Eita Pelo menos não é invisível Ai 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 gente Sofia tira os olhos aqui Cai da primeira parte não vale não Cai da primeira parte é só a primeira parte Tá bom Tá bom Oh Já posso dar skip Ela já chegou O que que você pode dar skip? Pode dar skip Por que? Por que? É, eu sou a dona do Tom, hein? Ah, é, você é a dona do Tom, hein? Ah, é, oi! Meu Deus do céu! Tá se achando só porque é batatinha. Tá se achando a batatinha. Não, porque eu comecei a servir. Tá se achando a última batata do pacote. Tá mesmo. Tô nada, nada. Tá, vou tentar agora. Tá, se eu não conseguiu o deviso, gente, infelizmente. Ah, ah, não. Se eu não conseguiu o deviso. Se você... Mãe, você caiu. O pessoal de casa deve estar vendo lá a barrinha. A mamãe Tubi não consegue chegar nem na segunda parte. Se você cair, mãe, ai, 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 ai. Ai, 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 né, gente? Pessoal, quem for mamãe Tubi na vida, digita. Ai, meu Deus. Batatinha frita. Ah, não. O que ela vai colocar, hein, gente? Leve de... Pega leve, Sofia, pega leve. Meu Deus do céu, o dia, o dia tá bom. Tá bom, tá bom. Se você for cair, ai, ai, ai. Meu Deus do céu, a gente... Meu dinheiro tá acabando. Aleluia! Graças a Deus que o dinheiro tá acabando, gente. Maravilha, pessoal. Nunca ouvi uma notícia tão boa na minha vida. O dinheiro tá acabando. Ah, eu tô com muita raiva. Nossa, papai, a gente é muito ruim. Mamãe, não me inclua no seu pacote que eu não sou ruim. Eu sou péssimo. Você não chegou no topo ainda. Eu sou péssimo. Peraí, peraí, peraí. Vem cá, Sofia, mamãe. Vem cá, mamãe. Eu acho que o vídeo já tá ficando um pouquinho grande. Como a gente já foi muito humilhado o suficiente aqui pela batatinha. Sim. Pela batatinha. Sim. Eu acho que tá bom de encerrar esse vídeo. Porque essa boneca tá me fazendo muita raiva. Eu não gostei. Meu Deus, eu tô com muita raiva. Tô com muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva. E, pessoal, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Isso mesmo. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder. Isso mesmo. E, pessoal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e tchau, um beijão pra vocês. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Eu vou tentar passar mais uma aqui com escudo, beijo. Ela colocou escudo, gente, bem no final. Bem no final. Ah, não, isso não vale, não. Agora eu passo. Agora eu passo, sem medo, sem dó. Ó, ó, ó. Até eu agora, pessoal. Até eu. Quer dizer, tchau. Tchau, gente. Ihhh, tchau.